Olá, bem-vindas ao meu canal e bem-vindas a este vídeo não wake-up. Feliz dia dos namorados. Não sei se vou a tempo ou não de alguém aproveitar esta maquilhagem para passar a noite. Uma maquilhagem simples que por vezes é uma boa opção quando vão ter um jantar romântico. E eu estou a dizer isto porque normalmente os homens não gostam de muita maquilhagem, apesar de que eu quando fiz a pergunta no meu Instagram toda a gente optou por maquilhagem de tcharam. Normalmente os homens não gostam de muita maquilhagem, não gostam naquele dia de dar muito nas vistas. Alguns homens são assim, não é? Outros não são assim, não estão a falar, mas geralmente os homens não gostam muito de muita maquilhagem. Acham que ficam muito artificial, chamam muita atenção e pronto, para dias especiais ele quer a mulher só para ele. E não quer chamar a atenção, não é? À vez das outras pessoas. Portanto, seria uma boa opção para namorados assim, ou maridos. Ou também seria uma boa opção para quem não gosta de maquilhagem, mas que o seu trabalho exige que tenham um certo e determinado cuidado no rosto. E esta maquilhagem é super leve. Eu já fiz uma maquilhagem no make-up em que tinha mais coisas. Era um bocadinho mais elaborada e tinha também outros produtos. Esta é muito simples, é muito prática de fazer, como podem ver. Parece que não tenho nada, não é? E também ao longo do tutorial vão ver alguns trocos que eu também vos vou dar. Espero que utilizem esta maquilhagem, também boa para o dia a dia. É boa para os dias quentes, porque não pesa e não deixa aquela sensação de desconforto. Sim, há pessoas que não gostam de base, de utilizar base, sentem uma sensação de desconforto. Esta base, que é, por sinal, é o BB Cream, não deixa uma sensação de desconforto. É mais leve, não pesa, não fica tão... não cobre tanto. Portanto, logo não dá aquele aspecto artificial, como toda a gente tem... Foge sempre do artificial, porque as pessoas no seu dia a dia não gostam de estar muito artificiais. E também serve para as pessoas que também não gostam de utilizar muita maquilhagem, ou até mesmo não se sentem bem porque não se sabem maquilhar. Portanto, também é uma boa opção para isso. Espero que desta vez eu me saia melhor no meu make-up, porque no meu exame de maquilhagem havia esta opção de não make-up e todas nós falhámos. E porquê? Porque, como sabemos muita coisa, lá está, torna-se difícil depois fazer o mais básico, o mais simples e que, realmente, no fundo, é o mais procurado. Portanto, espero que gostem deste tutorial, que seja indicado para a maior parte de vocês. E vamos lá, vamos lá então ao tutorial. O primeiro passo a fazer quando coloco a maquilhagem é colocar, antes da maquilhagem, antes de tudo, é este água de beleza, que é como se fosse, tipo, uma água termal. Portanto, se colocarem uma água termal, também vai fazer o mesmo efeito. Só que esta água de beleza contém umas propriedades, tipo, ele deixa a pele muito mais bonita, muito mais esfumada e é como se fosse, tipo, um sérum contido lá dentro. E eu estou aqui a ver o que é que... Ele traz uma luminosidade até muito, muito notável. Portanto, não só ele vai hidratar, vai também fazer o... Como é que eu ia te explicar? Não é bem como um tónico. Sim, pode-se dizer, sim, como um tónico, mas também parece que contém, assim, umas propriedades de um sérum. Portanto, é muito bom colocar esta água de beleza, ou seja, colocam-no. Para quem não tiver a água de beleza da Caldali, que é tão falada e que todos os maquilhadores utilizam, podem sempre colocar uma água termal, que muitas vezes também eu coloco, mas esta água vai fazer toda a diferença. Depois de esperar uns segundos até a água, até o nosso rosto absorver a água, depois vão colocar a base, ou um BB Cream. Eu, neste caso, para conseguir um look mais natural, eu vou colocar um BB Cream, porque o BB Cream tem propriedades que não só hidratantes, como também tem protetor solar, e também dá sempre um aspecto muito mais natural ao rosto. Portanto, para uma no make-up, eu acho que eu recomendo logo um BB Cream. Mas, como vocês sabem, como eu já disse, eu não sou muito amiga de BB Creams, porque acho que alguns, alguns não, a maior parte dos BB Creams são todos uma mistura de um hidratante com uma base, não é? Uma coisa que se pode fazer em casa. Eu escolhi este da Misha, que é o estudo da Misha, realmente eu já tinha ouvido, e realmente constatei que é mesmo uma base, mas um BB Cream, digamos assim. Portanto, não deixa aquele aspecto pesado, não pesa na pele, tem um fator de proteção solar elevado, como 42, também é ótimo para quem tem manchas. Portanto, ele tem uma série de propriedades que realmente é a origem de um BB Cream que deve ter, que é este. Bom, e então, quando eu quero um... Porque o BB Cream não tem assim muita cobertura, não é? Este, por acaso, foge um bocadinho a essa raiva, tem alguma cobertura, mas não é aquela cobertura pesada de um lavado. Portanto, quando eu quero maior cobertura, eu utilizo os dedos, não é? Como eu também já mostrei no Instagram, um review de um produto, e mostrei lá que com os dedos realmente faz muito mais efeito, até que uma esponja. Mas eu hoje vou experimentar esta, o Beauty Blender mesmo original, vou experimentar como é que ele é e como é que é o poder. É assim, a esponja é sempre uma desvantagem porque vai absorver mais o produto. Portanto, para que isso também não aconteça, embora aconteça sempre, mas para que isso aconteça em quantidades mínimas, vão ter que sempre molhar a vossa esponja. Há quem molhe com água, com uma água de beleza, como este BB Cream, ou então com uma água de primer, ou então com a vossa água de termal, porque vai deixar com que a base fique também mais segura. Portanto, eu vou colocar e vou começar a colocar, como já ensina muita vez, do mano para fora, é que se coloca a base. E realmente ela absorve um pouco. Portanto, a cobertura nunca será tão grande como se fosse com os dedos, mas será um efeito mais esfumado, porque vocês também terão que perder algum tempo para colocar com a esponja. E aí E aí Tentam a ver o efeito que dá neste BB Cream Eu já fiz as minhas sobrancelhas, eu fiz as minhas sobrancelhas com este kit da Urban Decay à prova d'água e misturo estas duas assim em conjunto e com um pincel assim em views. E agora vou aplicar sombras no olho, é verdade, vocês podem perfeitamente não aplicar, é uma no makeup, mas para o olho também não ficar assim tão despido se calhar, digamos assim, queria dar aqui assim tipo uma modelação ao olho, acho que fica bem. Eu vou utilizar esta paleta da Makeup Revolution, o Flawless 3, que eu já fiz um review com todas estas cores, eu vou utilizar este castanho, este sim, este castanho mais quente, com um pincel de esfumar. Eu não apliquei primer, se quiserem podem aplicar o primer de olhos, mas eu não apliquei porque quando não se aplica primer a sombra fica um bocadinho mais, não fica tão visível. Então como o objetivo é não ficar assim tão visível, só dar um contornozinho, não se utiliza o primer para não destacar a sombra, mas quem quiser pode utilizar o primer, claro. O pincel de esfumar eu vou aqui e vou colocar em toda a minha pálpebra, e vou colocar em toda a minha pálpebra. Isto é tipo uma sombra, é um castanho mais clarinho, digamos assim. E agora com o pincel de lápis vou colocar aqui na parte de baixo. E agora vou colocar aqui um lápis branco muito, vocês podem colocar aqui um, só para abrir mais o olhar. e não vou colocar muito, não é uma maquiagem. E agora vocês podem vingar-se na máscara de pestanas, porque aí sim vocês vão dar muito destaque ao olho, e isso é que é importante, é uma máscara de pestanas. A máscara que vou utilizar é da Clinique, e vou colocar somente na parte superior das pestanas, e vou ter que ter um bocadinho de paciência, que confesso, já confessei e volto a confessar que não é o meu forte a máscara de pestanas. Mas para este look, para uma no make-up, vocês têm que se vingar na máscara de pestanas. Vamos ver, faz toda a diferença. Mas pronto, já que não vou gastar muito tempo aqui, não é? Vou só seguir a estes passos e rápidos. Tenham algum tempo para aplicar a máscara. E agora vamos ao corrector. O corrector também é um passo muito importante, eu vou colocar aqui dois corretores. Hoje eu vou colocar este, que é iluminador, este é o 01, um bocadinho mais light. Este é o da Madeleine. Vou colocar, para me iluminar aqui a parte da olheira. E aqui, e vou misturar com este, da Catrice. Este vai ser o 020, que é o light beige. Portanto, não vai ser só para iluminar, vai ser só para cobrir. O outro já tem a iluminação que é possível. Então, vou fazer aqui a mistura também para ficar um, para ficar natural. Eu quero, aqui o objetivo é ficar natural. E vou com o dedo, porque é sempre a melhor opção. E vou... Desfumar aqui um pouco. Vocês também poderiam fazer com a caneta do L'Oreal. Eu tenho aqui, porque eu tenho que cuidar aqui um bocadinho só. Depois vou pôr por cima esta caneta, o L'Oreal. Porque ele ilumina muito. Eu acho que ele consegue iluminar muito mais que este. E depois, então, coloquem por cima um corretor. Eu optei pelo... Eu podia ter até colocado por cima este, mas eu optei este... Primeiro este é muito light para eu colocar por cima. Então, eu queria um que fosse um bocadinho mais do meu tom de pele. Então, eu coloquei esta catrice. E esta catrice, como é à prova de água, por isso é que eu coloquei por cima. Para me durar o dia todo. Vocês, para o dia a dia, eu pedi sempre por corretores líquidos. Se for à prova de água, melhor. Porque assim vai durar mesmo o dia todo. E coloquem sempre com o dedo. Porque ao longo do dia, vocês vão ver que fica muito mais bonito. e não faz aquelas linhas feias. É claro que tem que colocar um pó. Mas optem sempre por pôr com o dedo. Porque surge muito mais efeito. Com o resto que está no dedo, eu vou colocar aqui. Ao redor do meu lábio. Porque é o sítio onde sai mais depressa à base. Vocês comem, vocês dão um beijo. Portanto, é logo aqui o ponto chave. Onde vai sair mais depressa. Por isso, tem que colocar um bocadinho de corretor só para reforçar. E eu agora com a esponja, vou só um bocadinho. Só finalizar com a esponja, ok? Ok, a seguir vem o pó. O pó serve para vocês selarem o que vocês colocaram, não é? E serve para manter tudo no sítio e principalmente para matificar. Se calhar no dia a dia recomendava um pó translúcido, mas é sempre aquela coisa porque o pó é sempre muito complicado de colocar porque pesa e dá aquela sensação de pesado, de artificial. Porque, assim, se eu dissesse numa maquiagem em que a pessoa tem a pele seca, se calhar pode passar muito bem ser o pó. Ou não, depende da pele. Mas, quem tem pele oleosa, isso é tão complicado de não passar sem o pó porque passado algum tempo depois da maquiagem sentar, que assenta sempre por volta de meia hora, a maquiagem fica muito mais bonita, fica muito mais... A pele vai absorver aquele excesso, não é? Não fica tão... Portanto, fica mais bonita. E, para uma pele oleosa, o bonito quer dizer que assenta, mas depois mais meia hora vai começar a vir a usidade, que é muito complicado de controlar sem o pó. O pó controla sempre, mas também dá aquele efeito mais artificial. Um pó translúcido vai fazer, principalmente aqueles sem cor, vai pesar um bocadinho e, se for mal colocado, fica fai porque vai haver partes em que estão brancas. Depois tem aqueles pós que têm cor, mas são mais soltos e, por exemplo, são minerais, esses sim, mas não vos vai garantir tanto tempo assim como eu já experimentei. Então, o experimento é este, que, infelizmente, foi desfuncionado, se calhar se for melhor forma, sempre ainda encontram lá um. E este é o do Porefessional, Zero, Shine, da Benefit. Ele é ótimo, ele segura mesmo. Não vou dizer que, de vez em quando, vocês não têm que retocar. Caralho, podem vir a retocar. Eu, no meu caso, não foi o caso, não precisei de retocar. E estes pós, assim, mais dilatados, ele vai esconder. Portanto, isto utilizando com... Imaginei que vocês querem fazer uma maquiagem dramática onde... Eu não utilizei primer porque o BB Cream já faz o efeito do primer. E porque há água de beleza também. Mas, se vocês colocassem o primer do Porefessional, como vocês sabem que eu adoro, Então, aí, o efeito é muito mais grandioso. Portanto, uma maquiagem mais toda dramática fica muito bem. Então, este, vocês vão colocar aqui. Este parece tipo um... Eu estou a colocar sal. E ele já vem com o pincel. Aqui eu boto empanando a mala para depois vocês retocar. O pincel é que não dá muito jeito para pôr para baixo. E vocês vão... E vão começar a colocar nas zonas onde ficam mais propícias a ter a luzidade. No meu caso, é mais na zona T e aqui. Então, vão colocar... Logo aí no vídeo, se calhar, já dá para ver que ele ilumina... Ilumina não, mas... Torna-me matificante, mas sem pesar. Aqui, aqui, onde eu tenho mais a luzidade. Aqui também, porque eu tenho aqui uns pós muito mais dilatados. Eu tenho que fazer um cabelo lá no Instagram. Em direto. Mesmo só com este pó. E agora com o resto, vocês vão... E quando vocês vão fazer aqui. Vamos pegar aqui nos sítios onde eu não... Eu em casa quando faço a minha maquiagem, eu faço a minha maquiagem primeiro de tudo. Isto é um truque que eu pesquero lá e que realmente eu ouvi e resulta. Então, eu a primeira vez... Primeiro que eu pego o pequeno almoço, eu faço... Mesmo antes, eu faço a minha maquiagem. E depois é que vou tomar o pequeno almoço, o café e visto e isto. Antes de sair de casa, já deu aquela meia hora em que a maquiagem assenta. E muitas das vezes sinto que ainda não... Que começa então a ficar assim um bocadinho mais molhada. Ou já está em vistas de... O que é que eu faço? Pego no secador, assim... O secador tem o calor e depois tem aquele muito, muito calor. Então, não precisa ser no muito calor. Pelo menos naquele assim... Menos calor. Ou então até que podem pôr no frio. Mas não é preciso isso. Se o secador não tiver essa opção. E vão dar assim naturalmente no rosto. Porque vai secar um pouco mais o osso. Para quem tem pele oleosa, cuidado. Tem que ser mesmo muito natural. E estão ali tipo 5 minutos a dar com aquele vento. E faz com que seque um bocadinho mais a maquiagem. E eu sinto ainda mais no rosto. Portanto, é um truque que realmente resulta. E para quem tem pele oleosa é excelente. Para quem tem pele seca, cuidado. O calorzinho dá perfeitamente. Não é preciso de atarem ali 5 minutos. Mas... Mas resulta. Agora para o contorno. Não há contorno. Portanto, no make-up não há contorno. Porque se há contorno vai dar um aspecto muito artificial. Ou... A pele, ou o rosto. Porque está contornado, não é? E como é uma maquiagem ligeira. Uma maquiagem natural. Não tem que haver contorno. Ah... E... Ah... O que é que acontece? Vocês... O blush também não há porquê. Pois dão aquela sensação de... Contorno. O blush já é em maquiagem. Portanto, tem que ser... Tem que deixar mesmo a pele muito leve. Ah... Marcada muito à toa. E então... Pode ser para utilizar bronzers. Que é... Mas o problema dos bronzers é que têm sempre aquele... Toquezinho alaranjado. Ah... Ou então utilizar blush. Mas mais para o castanho. Aquele castanho natural. Ah... Eu tenho aqui dois. Eu tenho esta rima. Natural Bronzer. Que é assim um bronzer mais natural. Portanto... Tem um pouquinho de alaranjado. Por isso... Não optaria por ele. Ele é à prova de água. É ótimo. Talvez este. O Dallas da Benefit. Vou apostar mais por aí. Porque ele é um blush. E é... Vamos ver... Este tipo assim de... Castanho. Castanho com soltão de rosa. Vou colocar com um pincel. Mais... Espalmado. Espalmado. Ou seja, não é bem espalmado. É assim... Médio. E vou... Só centrar aqui. Vê? Não... Não fica aquele... Risco. Que dá... Para vocês. Primeiro sem o rosto. Não é? Dá um aspecto muito mais... Natural. Depois... Com um pincel Dual Fiber. Vão... E vou esfumar tudo muito melhor. Em relação ao iluminador. Eu passaria somente aqui. Na cana do nariz. Para quem tem o... 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 Nariz largo. Ah... Não vai fazer contorno do nariz. Porque vai dar um ar muito artificial. Não vai conjugar bem com este tipo de mateagem. E então. Com o iluminador. Esta é a Dona Cup Revolution. E com o... Dedo. Vou tirar o excesso aqui atrás. Vão... Fazer... Aqui... Vão iluminar a cana do nariz. E ele automaticamente... Já ilumina esta zona aqui. Já faz... O nariz... Mais fino. E... Porque... Só está nesta zona aqui. Não é preciso contorno de lado. Porque... Naturalmente... Este... Iluminado... Já... Já é o suficiente. E... Vão terminar com... Água de beleza. Porque... Faz toda a diferença. E fica um cheirinho da homoterapia. Quando acabo de fazer isso. Ás mescolentes. Finalizo sempre com a água de beleza. E fica um cheirinho dentro da sala. Muito bom. No batom. Vocês têm duas opções. Duas formas de colocar. Portanto... O objetivo é fazer o quê? Fazer só que seja a cor... Parecer que é somente a vossa cor de lábios. Muito natural. Então vocês têm estes bálsamos... Têm os bálsamos labiais. Que além de hidratantes. Também têm uma corzinha. Seria uma boa opção. Têm estes... Que é... Estes... Bálsamos labiais. Sim. Isto que eu estou a utilizar é da Kiko. Que é um rosa. O dedo. O bolo. E ele vai-me ajudar. A retirar o excesso e... Desafocar assim. Com os Chibi-Six tem um contrapartida. Não vai durar tanto. É como os batons hidratantes. Não duram tanto. Então tem um pequeno truque. Para... Por exemplo. O que é que é mais... É os... Normais... Lipsticks, né? Vocês têm... Eu vou colocar uma cor mais vibrante. Este é o... O Fuxi Plast da Magdalena. E vocês vão colocar... Aqui no vosso lábio. E vai ser com o dedo. Porque vai dar um... Um efeito muito... Mais natural. E assim... Com um... Batom... Vai durar muito mais. E para que dê assim um ar mais saudável aos lábios. Um pouco mais brilhante. Não é? Sem ser... Sem colocar mesmo o gloss. Mas para dar um ar mais saudável. Porque... Lábios saudáveis têm... Sim. Um pouco de brilho. Eu vou buscar aqui... A minha vaselina. Um... Aqui em caminho. A minha vaselina. Lip Therapy. Rose Lips. E ele também já tem assim uma certa corzinha. Eu vou colocar... Em todo o lábio. Vai permitir que não seque tanto o lábio. Apesar de não ser um... Um... Um batom mate. Esta foi a minha no make-up. Se calhar se tivesse feito esta no make-up. No curso. Teria passado a no make-up. Mas... É como eu vos digo. Às vezes... Nós quando sabemos fazer uma maquiagem muito elaborada. Por vezes mais simples. Torna-se muito mais difícil. E não é. Como podem ver. Não é. Espero que tenham gostado desta no make-up. Porque eu já tinha feito uma no make-up. Mas... Não tem nada a ver com esta. Esta é muito mais natural. E... Um grande beijinho a todas. Não se esqueçam de subscrever e comentar e partilhar o vídeo. Um grande beijinho. E vemo-vos no próximo vídeo. Tchau, meninas. Ah! E é verdade. Não se esqueçam também de darem muitos beijinhos. E feliz dia dos namorados. Beijinhos!